beleza galera bem vindo a mais um vídeo é aqui de notícias e também episódio especial de roleta segundo episódio da roleta aqui no canal mas vamos ter notícia nele também vamos soltar no playroom soltar 10 jogos indies a regra é 10 jogos indies quando vocês pensam que está liberado claro acho que 24 por aí de março começa a primeira leva 24 de março por aí começamos com a primeira leva de nove jogos e ainda se você não resgatou o retin clank resgate que vai ter dia 2 de abril o retin clank ok resgate o retin clank e o c10 e horizon zero down a batida do dia 25 de abril e lembrando que vai ser um e completa do razão zero down e lembrando e no final de abril vai entrar da leva né galera mais novos jogos é provavelmente e também o outro vamos rodar aqui a roleta e vamos rodar aqui a roleta e eu tenho gostado que eu fiz o e aí no vídeo de especial falando os jogos da plus também serão revelados essa semana eu fiquem ligados que vamos ter muita coisa bacana é não dá pra todos ontem com posso comprar a lista da próxima com da placa quando lei com a tom ok mas acho que você com o paciência por momento euda para mim Eu tenho 30 20 jogos Então, galera Eu estou ficando por aqui Esse vídeo maroto E Eu estou ficando todos vocês E Esse aqui é o card O vídeo que eu falo sobre o Playstation 5 Se você não se inscrever no canal Quando eu pego o Playstation 5 Eu vou guardar ele aqui E não vou sortear até conseguir Bater a meta dos 30 mil Ok? Agora, eu sou para todos vocês E se vocês quiserem ganhar o Playstation 5 Se inscreva no canal E ative o sino e compartilhe os vídeos Que essa é a forma Que o Youtube reconhecer o canal A gente vai bater o trending topic Um abraço Até o próximo vídeo E Está sabendo Aí Estamos Juntos Tchau Tchau